Queria estar pertinho de você na boa Curtir um sol, uma praia ou uma garoa Saí do quarto com aquela blusa que eu nunca usei Eu sei os tempos são difíceis, nunca foi assim A gente tenta se cuidar, mas deu ruim pra mim A minha mente não desliga e eu não sei o que fazer Arrasta o sofá da sala e vai dançar Arruma um projeto novo, aprende a cozinhar Eu tô aqui pra te dizer que vai passar Se não tá tudo bem, vai ficar Tô aqui com você Pode contar comigo pra falar Coisa séria ou besteiras Se não tá tudo bem, vai ficar Tô aqui com você Deixa essa tristeza pra lá Coisas boas vão acontecer Queria estar pertinho de você na boa Curtir um sol, uma praia ou uma garoa Saí do quarto com aquela blusa que eu nunca usei Eu sei os tempos são difíceis, nunca foi assim A gente tenta se cuidar, mas deu ruim pra mim A minha mente não desliga e eu não sei o que fazer Arrasta o sofá da sala e vai dançar Arruma um projeto novo, aprende a cozinhar Eu tô aqui pra te dizer que vai passar Se não tá tudo bem, vai ficar Tô aqui com você Pode contar comigo pra falar Coisa séria ou besteiras Se não tá tudo bem, vai ficar Se não tá tudo bem, vai ficar Tô aqui com você Deixa essa tristeza pra lá Coisas boas vão acontecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Virtua Live 1 Arruma um projeto novo, aprende a cozinhar Eu tô aqui pra te dizer que vai passar